Olá de novo turma, vamos lá? 15ª aula, não é mesmo? Show de bola! A gente vai agora, como prometido, trabalhar com um gráfico de boxplot. Se você estiver chegando por aqui agora, caindo nesse vídeo especificamente, eu falei 15ª aula, porque nós temos uma playlist. Então, qualquer coisa para tudo, dá uma olhada aqui no meu canal, a playlist se chama Aprendendo R, e se você está aprendendo R, volte lá na primeira e acompanhe até aqui. Essas aulas são muitas vezes, num certo sentido, cumulativas, de tal forma que se você chega na aula de boxplot, você não tem uma aula totalmente independente sobre como fazer um boxplot. Você tem referências, olha, a gente está trabalhando com esses dados e tal, e a gente está seguindo. É uma sequência, num formato de curso mesmo. Então, estou falando isso agora, aqui na 15ª aula, para chamar um pouquinho da atenção de pessoas que podem chegar em vídeos específicos. Agora, é claro, se você é uma pessoa que já usa o R, não tem problema se você achar que com essa aula apenas você aprende aquela coisa específica que você precisa aprender. Sinta-se à vontade, né? Não vou obrigar ninguém a voltar. Beleza? Dito isso, vamos lá. Eu nem tinha fechado o R, eu gravei uma, parei, tomei água e voltei. Vou gravar a segunda. Então, eu vou fazer o seguinte. Aliás, não vou fazer nada, eu vou só criar um espaço para um novo script. Eu vou vir aqui, vou pegar o cabeçalho mais a chamada dos dados, vou mudar o título, vou chamar de um boxplot, que é o gráfico que a gente vai fazer. Não preciso carregar os dados de novo, eles já estão carregados. Se você aí em casa fechou o R, abriu de novo e tal, ou limpou aqui com a vassourinha, obviamente. Então, refaça essa etapa. E aqui, um boxplot simples. E eu vou usar o mesmo formato usando o TIL. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte. Vamos voltar uma aula ainda, duas aulas para trás. Lembra quando a gente fez o histograma? A gente ficou olhando. Eu vou até fazer de novo, poxa. Ele está aqui, né? Vou fazer essa versão final, laranjinha. Eu achei que ele ficou bonitinho. A gente olhou para esse histograma e a gente interpretou um pouquinho. Olha, que interessante. Então, eu tenho aí uma frequência baixa de dias com temperatura abaixo de 60 graus Fahrenheit. Pouquinhos, um ou talvez dois dias com a temperatura bem mais alta aqui, acima de 95. A maior parte dos dias, eu acho que a gente fez uma conta e falou mais ou menos um terço dos dias, né? Daqueles 153 dias, a temperatura aqui em torno de 80, né? De 75 até 85 graus Fahrenheit. Só que o histograma, por mais útil que ele seja, por mais interessante, ele está me mostrando uma coisa, ele também está escondendo um pouquinho algumas coisas de mim. E o que ele está escondendo de mim, não é que ele está escondendo, né? Ele é gente boa, ele não está escondendo nada, não. Não é o objetivo dele me mostrar, por exemplo, como que a temperatura varia em função de outras coisas. E quando eu olho para esses meus dados, para os dados Air Quality, né? Vamos olhar para a tabela de novo. Eu sei que esses dados começaram a ser coletados no dia 1 do 5, né? Lá do ano, eu acho que era 1973. E eu tenho dados coletados até o dia 30 do 9. Então, olha que interessante. Eu tenho a minha coluna mês. E essa minha coluna mês, ela pode ser bem interessante para eu olhar para uma variável como temperatura. Então, sabe o que eu vou querer fazer aqui? O que eu vou perguntar para o R? Eu vou perguntar para o R como que a temperatura varia em resposta do mês. Ah, Marcos, então é um gráfico de dispersão que você fez o mesmo tipo de pergunta aqui. Não, não é. Quer dizer, poderia ser, mas eu vou fazer no formato do boxplot pelo seguinte. Olhe de novo para a variável mês. Ela é numérica, né? Será? O código dela é numérico. Mas, na verdade, ela é uma variável categórica. O mês 5 não é uma medida. O mês 5 é o mês 5. É só o nome do mês. Então, quando eu olho para o mês 7, eu sei que isso é o mês de julho. Quando eu olho para o mês 6, eu sei que isso é o mês de junho. Eu poderia ter essa mesma tabela com os nomes do mês. O mês 5 funcionaria igual. Eu poderia ter isso e não teria problema nenhum. Inclusive, em algum momento, a gente pode aprender a reclassificar uma variável se for necessário. Mas o fato é que eu sei que a natureza da variável mês, apesar dela estar escrita com um número, na verdade, ela não é uma variável quantitativa. Ela é uma variável categórica. Eu posso trabalhar mês como quantitativo dependendo do contexto. E, na verdade, ela é uma variável que tem uma ordem, né? O mês 5, depois vem o 6, depois vem o 7. Então, tem umas nuances aí. Mas não vamos nos prender a esses detalhes. Deixa eu abrir um parênteses. Gente, em algumas aulas eu estou usando algumas expressões, né? Eu falei de variável quantitativa, variável categórica. E eu já chamei a atenção para isso antes. Eu tenho uma playlist de bioestatística básica aqui no canal que eu recomendo para quem precisa aprender alguns desses conceitos básicos porque, às vezes, vocês podem se perder um pouco nas coisas que eu estou fazendo no R. Essa nova playlist, ela é muito focada no R e as explicações sobre algo e conceitos estatísticos tendem a ser muito superficiais. Qualquer coisa, dêem uma olhada na minha playlist sobre bioestatística que vocês vão entender. Inclusive, para entender um boxplot, é importante que vocês tenham noção do que é uma mediana, do que são quartis. Então, qualquer coisa, assista aqui a aula, aprenda a fazer no R, mas dê uma olhada na playlist de bioestatística para capturar um pouquinho dos conceitos, tá bom? Então, vamos lá? A função boxplot é a função com o nome mais fácil do mundo de lembrar. Ela é exatamente boxplot. Olha que prático. O nome do gráfico é o nome da função sem tirar nem pôr, tudo minúsculo. Eu disse que eu quero saber se a temperatura varia em função do mês. E olha que legal. Está aqui o nosso boxplot. Olha que bonitinho, simples, rápido, direto. Marcos, eu não sei interpretar um boxplot. Tá. Duas coisas. Primeiro, quando terminar essa aula, dá uma olhada na minha playlist de bioestatística ou busque estudar um pouco a respeito. Você vai entender. A minha playlist, ela vai falar de várias coisas básicas da estatística. Ela é da bioestatística, mas se você não for da bio, não tem problema, porque estatística é uma só, na verdade. Assista ou estude. Mas, segunda coisa, ele é razoavelmente intuitivo. Olha as temperaturas variando em torno dos meses. Olha que interessante. Então, quando eu tenho as maiores temperaturas entre o mês 6 e o mês 8, eu tenho as maiores temperaturas. Lembrando que é emissério norte. Então, é meio invertido, né? Para a gente. A gente no mês 7 está no auge do inverno, eles estão no auge do verão. Então, veja como no mês 5 eu tenho temperaturas um pouco mais baixas e como no mês 9 parece que as temperaturas estão começando a cair. Mesmo sem ter uma noção tão clara do que é um boxplot, eu consigo intuitivamente começar a ver isso. Essas barras centrais escurinhas são as medianas. Então, veja como a mediana aumenta e depois parece começar a diminuir. As caixas representam o intervalo interquartil. A base da caixa é o primeiro quartil. O topo da caixa é o terceiro quartil. De novo, revendo as minhas aulas de biostatística, você pode entender. E o que são esses tracejados? Nesse exemplo, esses tracejados, eles representam dados que vão até 50% a mais no intervalo interquartil. Eu sei que parece meio complicado, mas basicamente é o seguinte. É a maior parte da variação que está fora dos quartils, então está nesses tracejados, exceto dados que eles são tão diferentes que o R marca como uma bolinha. E esses caras marcados como uma bolinha são os famosos outliers. Eles são dados que estão acima de 50% do, que a gente costuma falar, 1,5 vezes o intervalo interquartil. Então, dados que estão acima ou abaixo disso, eles aparecem como bolinhas. Então, como que você lê isso no boxplot do R básico, sem nenhuma alteração? Porque, obviamente, eu posso alterar esses comportamentos. Eu leio assim, se eu olho para esses valores, por exemplo, o mês 8, aí eu tenho a mediana, os quartils, e não tem nenhuma bolinha acima e abaixo, né? Significa que os tracejados estão indo até o menor e o maior valor de temperatura daquele mês. Então, daqui, um pouquinho acima de 70 até aqui, um pouco razoavelmente acima de 90, talvez beirando 100, são todas as variações de temperatura desse mês. Aqui no mês 7, é como se eu tivesse de dizer o seguinte. A maior parte dos dias, a temperatura varia entre um mínimo de alguma coisa em torno de 80 Fahrenheit e um máximo um pouquinho acima só de 90, mas tiveram dois dias que foram muito diferentes no mês de julho e que a temperatura foi, muitas aspas, no uso dessa palavra, anormalmente baixa nesses dois dias. Esses são outliers. Aqui para o mês 6, eu tenho um outlier. Dependendo da natureza dos dados, eu posso ter outlier acima, abaixo, nos dois, nenhum dos dois, tá certo? Mas está aí o nosso boxplot. Ele é um gráfico muito útil. Muito útil. As pessoas tendem, às vezes, a gostar muito de gráfico que mostra a média e dizia o padrão, e obviamente a gente vai aprender isso num dado momento, mas eu digo para vocês que o boxplot, ele tem uma vantagem muito grande, principalmente num primeiro olhar dos dados, que é você não depender de um cálculo de uma média, que pode ser um parâmetro muito enviesado, ele pode não ser muito bom para você interpretar. Ah, de novo vou ter que dizer isso. Nossa, quantas vezes eu disse isso hoje? Qualquer coisa volta na minha playlist de bioestatística. Eu explico essas nuances. Média nem sempre é uma medida boa. Um boxplot, ele tende a ser uma forma de eu explorar os dados sem cair em potenciais armadilhas se, desde o início, eu escolher uma medida como a média, por exemplo. Pode ser que depois de olhar o boxplot eu pense, não, tudo bem, pelo comportamento desses dados, eu acho que eu posso usar a média e dizia o padrão para fazer um gráfico mais enxuto, mais fácil de ser lido por uma pessoa, mas no primeiro momento eu recomendo sempre trabalhar com o boxplot como um gráfico de diagnóstico para esse tipo de contexto. Uma variável quantitativa como temperatura, em resposta a uma variável categórica como mês, o boxplot quase sempre deveria ser a sua primeira escolha, tá certo? Bioestatística, playlist, olha lá, tá bom? Não vá ficar sem entender as coisas não. Beleza? Vamos personalizar um pouquinho? Eu acho que nessa aula de hoje eu não vou ensinar nenhum, nada novo, nenhum truque novo, tá? Eu vou só editar. xlab igual a mês, ylab igual a temperatura, vou testar para ver se está certinho, tá? Vou colocar meu las igual a 1, porque eu gosto. Sei lá, quer fazer uma coisa diferente? Vou fazer assim. Vamos dizer, isso não é necessário, na verdade, isso é apenas cosmética, né? É totalmente desnecessário, mas vamos dizer que por algum motivo eu gostaria de que no meu boxplot cada mês tivesse uma cor. Por que que é desnecessário? Porque cada mês está numa posição e deve ser mais ou menos óbvio que esse daqui é o mês 5, esse é o mês 6, esse é o mês 7, né? Tá identificado embaixo, eu não preciso disso. Mas vamos dizer que não, eu quero, porque vai ficar bonitinho, eu tô afim. Beleza? Vamos fazer isso? Esse gráfico, ele vai ter, então, nós estamos olhando para um total de 5 caixas, né? Porque são 5 meses e eu posso estabelecer 5 cores. Existem várias maneiras diferentes de fazer isso, mas eu vou fazer de uma maneira quebrada em etapas. Eu vou criar um objeto chamado cores, no qual eu vou concatenar as cores que eu desejo. Depois, eu vou chamar essas cores, esse objeto cores, dentro do argumento qual na minha função. Precisa ser assim? Não. Eu só tô decidindo fazer isso porque, pessoalmente, eu acho que fazer isso separando em duas linhas diferentes torna a coisa mais detalhada em etapas e, muitas vezes, para quem tá aprendendo, é legal. Não necessariamente precisa fazer isso. Eu poderia pegar o conteúdo do concatenar e tacar direto dentro do argumento qual. Mas eu quero fazer de uma maneira em etapas separadas, apenas pela didática da coisa. Então, eu vou associar cores aqui. Vamos dizer que eu vou começar o mês 5 com o azul. Deixa eu falar uma coisa. As cores básicas do R, elas também têm tons. Se eu escrevo azul, ele tá usando um tom de azul. Eu posso escrever blue 1, blue 2, blue 3 ou blue 4. O blue 4, os 4 vão ser mais escuros. Por exemplo, eu não gosto muito do green. Eu acho ele muito aberto, mas olha o green 4 como fica. Ele fica um pouquinho mais fechado. Então, eu vou aqui, só com o exemplo, fazer isso. Eu não preciso fazer isso para todas as cores. Vamos dizer agora que eu quero uma coisa diferente. Purple. Aí eu não vou colocar nenhum número. E a última, eu quero o orange. O legal é que o RStudio, na versão mais atual, ele faz esse colorido para mim. E isso me ajuda a entender, inclusive, se eu estou escrevendo certo o nome da cor. Vou dar um Ctrl Enter nessa linha. Agora eu vou alterar o meu comando. E eu vou escrever col igual a cores. Por que eu posso fazer apenas isso aqui no Boxplot? Em outros gráficos, a gente vai ter que fazer umas coisas a mais. Porque ele vai simplesmente olhar e falar. A primeira caixa vai usar a primeira cor, que é o azul. A segunda caixa vai usar a segunda cor, que é o verde. E assim por diante. E aí, olha como ficou nosso Boxplot colorido. Gostaram? Talvez sim, talvez não. O que é interessante? Vocês estão aprendendo a personalizar e a modificar. Eu já mencionei algo do tipo e eu vou repetir. No R, quando você está fazendo um gráfico, a pergunta nunca é. Será que dá para eu fazer tal coisa? A pergunta sempre é. Como que eu faço tal coisa? Porque dá para alterar tudo. Obviamente que a gente vai se limitar a coisas que sejam razoavelmente interessantes para fazer. Percebam que a ordem é a ordem que eu estabeleci. O blue, o green, o red, o purple e o orange. Percebam que o blue, o green e o red, eu escolhi então as tonalidades mais vermelhas. Se eu alterasse para a tonalidade padrão, que equivale ao 1, o gráfico fica com um visual um pouco diferente. Está vendo? Eu vou aqui dar um CTRL Z, voltar, vou deixar do jeitinho que estava, porque eu gosto desse visual. Mas, obviamente, que nós estamos passando aqui pela zona das preferências pessoais estéticas. Então, não estou sugerindo que vocês deveriam usar esses tons de cores, nem nada do tipo. Beleza? Gente, olha que sensacional. Vocês aprenderam três gráficos no R. E eu diria para vocês, eu arriscaria, eu ousaria dizer, que esses devem ser alguns dos gráficos mais importantes que vocês tinham que aprender a fazer. Quem sabe fazer histograma, gráfico de dispersão e boxplot, tem na mão ferramentas muito úteis que vão ser usadas em muitas situações diferentes. Nós vamos aprender mais coisas, mais gráficos, vamos explorar outras coisas, mas nós chegamos num ponto muito legal. Muito legal mesmo, né? Vocês já entendem a estrutura de um data frame no R, vocês já conseguem pedir para o R calcular algumas coisas, conseguem criar condições para esses cálculos, calculem a temperatura média por mês e por aí vai, e vocês já sabem fazer alguns tipos de gráficos e alterar algumas características dos gráficos. Então, a gente avançou bem, apesar dos nossos passos serem razoavelmente pequenos, e eu quero que nesse momento, aula 15, né? É bom que é um número redondinho, a gente gosta de múltiplo de 5 por algum motivo. Eu quero que nesse momento vocês respirem, parem e olhem para o que vocês fizeram, olhem para os scripts, olhem para o que vocês aprenderam até agora. Se vocês tiverem sentido segurança, vocês podem brincar, mexer, fuçar. E se eu fizer isso diferente do que o professor fez, será que ele faz o que eu estou querendo? Não precisa exagerar, você está numa etapa de aprendizado e a gente vai ter mais aulas pela frente. Então, você pode seguir com tranquilidade e não explorar muito agora se você não se sentir à vontade. Mas esse é um momento que você pode mexer um pouquinho, pode fazer isso. Veja se a sua organização dos scripts está ficando legal. Você criou o documento que eu sugeri? Um documento que é tipo um dicionário de funções? Um documento de dicionário de argumentos para gráficos? Se você não fez, considere fazer isso agora. Tome isso como um momento de atingirmos uma meta de aprender a lógica básica do R e aprender a fazer alguns gráficos. Falta? Bom, não é bem que falta, não é essa a palavra. Dá para a gente aprender mais um monte de coisas? É óbvio que daí nós vamos aprender. Mas eu quero que nesse momento vocês reflitam um pouquinho sobre essas coisas, olhem um pouquinho, respirem, especialmente quem não está com algum prazo louco na cabeça. Tome um pouco do tempo, se precisar, volta, reassiste, sabe? É um momento legal agora para vocês darem uma respirada e continuar. Uma das coisas legais é ter ritmo. Aprendizagem do R, durante um bom tempo, ela acaba cobrando de você ritmo. Se você para muito tempo, você meio que enferruja porque você ainda está aprendendo e você se perde de coisas muito básicas e você acaba tendo que voltar atrás. Então ter um ritmo legal acaba sendo importante. Uma das minhas intenções das aulas não serem longas demais é que facilite vocês pegarem um ritmo, mesmo que vocês não tiverem tanto tempo livre assim para seguir aprendendo o R, tá? Mas ter um ritmo mínimo aí de, tá, estou usando o R, sei lá, umas duas vezes por semana, pelo menos, acaba sendo uma coisa legal. Se precisar, então, volte atrás, estabeleça o ritmo, veja se já tem mais aulas gravadas para vocês se planejarem. Se ainda não tem, logo, logo vai ter. Beleza? Beleza? Então é isso, gente. Ainda não sei o que vai ser a próxima aula. Eu também vou fazer esse momento de olhar, refletir e planejar. Obviamente que eu sou macaco velho nessa história, então eu já tenho, sim, uma boa ideia do que eu vou fazer, mas eu vou tomar algumas pequenas decisões sobre exatamente o que é a minha próxima abordagem e o que a gente vai fazer no próximo ciclo de aulas. Tá joia, gente? Então é isso aí, pessoal. Um enorme abraço. Vejo vocês na próxima aula. Valeu!